Não é achismo! São três critérios objetivos que, na minha opinião, comprovam que este é o melhor curso para carreiras policiais. E neste vídeo eu vou revelar para você, sem enrolação, sem ficar em cima do muro, qual é o nome deste curso e quais são os critérios que me levaram a esta conclusão. Beleza? Agora chega de conversa, bora lá para a tela do meu computador. Então vamos lá! Primeiro, se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado e eu sou autor aqui do blog Quero Passar em Concursos. Beleza? Então vamos direto ao ponto, conforme combinado, com concurseiro da área policial, não dá para ter enrolação, tem que ir direto. Beleza? Então vamos lá! Na minha opinião, o melhor curso preparatório para concursos de carreiras policiais na atualidade é o Estratégia Concursos. Pronto! Era só isso que você queria saber? Já pode clicar no link que eu deixei aqui na descrição, tem acesso direto lá ao site do Estratégia, já compra o seu curso e já faz a sua assinatura. Mas, eu recomendo fortemente que você continue aqui comigo, porque a partir de agora eu vou revelar quais são os três critérios que me levaram a esta conclusão. Beleza? Então vamos lá! Primeiro, critério. Resultados comprovados em concurso da área policial. Eu sou da seguinte opinião. De nada adianta uma porrada de curso por aí ficar se dizendo o melhor da área policial. Não! O melhor da área policial sou eu porque tem um professor aqui que é delegado não sei aonde. Não! O melhor policial sou eu porque fulano dá aula aqui e fulano é bom na área policial. Não! Para mim, de nada adianta essas propagandas se no final do dia o curso não tem resultados. No final das contas, para mim o que importa é, tem alunos aprovados em concursos de carreiras policiais? Tem ou não tem? Neste critério, o Estratégia de Concursos tem resultados comprovados e você pode vir aqui no site do Estratégia e comprovar esse resultado com seus próprios olhos, porque os caras são transparentes e fazem questão de colocar os resultados no site. Vou deixar o link para você acessar essa página aqui na descrição. Vai lá e confere com seus próprios olhos, beleza? Nessa página aqui tem a lista de aprovados do Estratégia, não só em concursos da área policial, como em qualquer outra área. Vale a pena você vir aqui e dar uma olhada e você vai ver que os caras têm um alto índice de aprovações em concursos da PF, PRF, DPEM, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, enfim. Os caras são realmente fodas na área policial, em carreiras policiais. Tanto é prova disso que eles fazem questão de divulgar os resultados no site. Já em outros cursos você nem encontra essa lista lá no site oficial, talvez porque eles não têm resultados para mostrar, mas o Estratégia tem resultados e são bastante expressivos na carreira policial. Se quiser conferir, link na descrição, beleza? Agora, critério número 2. Custo-benefício. Na minha opinião, o Estratégia com cursos tem o melhor custo-benefício para quem vai prestar concurso de carreiras policiais. Por que eu estou falando isso? Porque, salvo engano, é o único curso preparatório que oferece uma assinatura ilimitada específica para carreiras policiais. Em outros cursos você até encontra assinatura ilimitada que tem cursos para todas as áreas, mas você não vai prestar concurso para todas as áreas. Você está interessado na área policial e o Estratégia tem esse diferencial. Ele tem uma assinatura ilimitada específica para essa área, que tem cursos só dessa área. E como funciona essa assinatura? Você vai lá, faz um investimento único e durante o prazo de validada a sua assinatura, que pode ser de 1 ou 2 anos, você tem acesso ilimitado a todos os cursos para concursos de carreiras policiais. E qual que é a vantagem disso? Você vai economizar uma puta grana. Porque com essa assinatura você pode prestar quantos concursos da área policial você quiser. Você pode prestar PF, PRF, Polícia Civil, PM, não importa. Dentro do prazo de validada a sua assinatura podem sair 3, 5, 10, 15, 20 editais de carreiras policiais, que você já vai ter acesso garantido, acesso ilimitado aos cursos imateriais e não vai precisar gastar com mais nada. Não vai passar, gastar 1 centavo a mais, vai passar aí o prazo de validada a sua assinatura tranquilo. A sua única preocupação vai ser estudar. Então você economiza muita grana. Porque se você for comprar um novo curso, sempre que sair um edital, ah, saiu um edital da PF, tem que comprar um curso. Saiu da PRF, tem que comprar outro curso. Saiu da Polícia Civil, tem que comprar outro curso. Se você for comprar esses cursos separadamente, vai sair muito mais caro. Já com a assinatura, não. Fez o investimento único, acabou. Você não precisa mais colocar a mão no bolso pra se preocupar com cursos imateriais. Tá tudo lá, beleza? Então, quais são os cursos que fazem parte dessa assinatura? Isso eu tenho que esclarecer aqui pra você. Aqui, ó. O preço dessas, primeira coisa, o preço dessa assinatura hoje, tá? No momento que esse vídeo tá gravado, a assinatura policial de um ano, dividido em até 12 vezes, tá dando aqui R$1.470,00 ou 12 vezes de R$1.22,50. Primeira coisa, achou caro? Não acho caro. Você vai ver em outros cursos que você vai pagar R$1.470,00 por aí, pra ter acesso a apenas um curso de determinado concurso policial. Aqui não. Esse valor aqui, esse investimento de R$1.22,50, abrange curso para praticamente todos os concursos da área policial, beleza? Então, vamos lá. 12 de R$1.22,50. Faz as contas aí rapidinho, entendeu? Eu vou fazer aqui rapidinho pra você, pra ver quanto que vai sair. R$1.22,50,00, dividido por 30, você vai pagar R$4,08,00, menos do que você paga em um lanche da esquina, e você vai investir esse valor pra ter acesso a todos esses cursos aqui, ó. Assinatura da policial garante acesso a todos os cursos da... Pra concursos da PM, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Guardas Municipais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, DETEM, Agentes Penitenciários Estaduais, ABIM, Polícia Legislativa, e excepcionalmente cursos para DETRAN e INSS. Ou seja, você vai ter aqui todos os cursos que você precisa para os principais concursos da área policial. Lembrando, é esse investimento único aqui pra ter acesso a todos esses cursos. É menos do que você gasta em um lanche na padaria da esquina. R$4,08,00 por dia, beleza? E levar, lembrar, não custa lembrar, que em qualquer um desses concursos que você passar aqui, PM, Polícia Civil, Guardas Municipais, Polícia Federal, Rodoviária Federal, você já vai recuperar esse investimento aqui, já no seu primeiro salário, e ainda vai sobrar uma puta grana pra você aí curtir a sua vida de concursado. Então, não tem como achar caro. É um investimento que realmente vale a pena e que é recuperado só com o seu primeiro salário, beleza? Agora, quais cursos não... Eu tenho que ser transparente, honesto aí com você. Quais cursos não fazem parte dessa assinatura? Vamos lá. Não estão inclusos na assinatura da área policial. Até uma bola fora aqui do Estratégia. Vamos lá. Não inclui carreiras jurídicas. Cursos para delegado de polícia. Está fora. Não faz parte da assinatura. Cursos para concursos de carreiras militares. Marinha, Exército, Aeronáutica. Não faz parte. Cursos de discursivas com correção, coach e recursos. Esses aqui não fazem parte da assinatura, mas mesmo assim, os principais cursos, os principais concursos da área policial estão aqui e vale muito a pena o investimento e por isso eu acho que eles têm o melhor custo-benefício, porque é o único curso, salvo engano, se tiver outro, até você deixa um comentário me falando que tem uma assinatura específica da área policial. Repito, R$4,08 por dia. Então, vale muito a pena. Você economiza muita grana, beleza? Então, terceiro e último critério. Esse daqui eu gosto muito. É garantia de satisfação ou seu dinheiro de volta. Olha só, o Estratégia confia tanto na qualidade dos seus cursos e materiais para a área policial que ele oferece uma garantia. Você pode fazer um curso lá, comprar um curso hoje ou fazer uma assinatura da área policial hoje. E aí, você vai ter um prazo de até 30 dias após a compra para experimentar esses cursos e materiais sem nenhum compromisso. É isso mesmo. Você pode entrar lá, comprar um curso, fazer uma assinatura e testar tudo durante 30 dias. Entra lá, lê PDF, assiste vídeo-aula, testa tudo. Se, por qualquer motivo, você não ficar totalmente satisfeito, repito, não importa o motivo, você pode pedir o cancelamento e os caras vão devolver 100% do valor que você pagou. Ou seja, o seu risco aqui é zero. Você não tem absolutamente nada a perder se decidir pelo menos testar uma assinatura ou curso da área policial do Estratégia Confursos. E eles devolvem a grana mesmo, de verdade. E é isso que me deixa ainda mais tranquilo de te indicar esse curso, de te indicar o Estratégia Confursos para carreiras policiais. Porque eu estou tranquilo, eu sei. Se você for lá não concordar com a minha opinião, vai lá, não precisa concordar com a minha opinião. Vai lá, faz o teste. Não gostou? Pede o cancelamento, que os caras vão devolver todo o seu dinheiro e vida que segue. Mas eu recomendo que você teste, experimente, que eu tenho certeza que você vai gostar, porque eu falo isso por experiência própria. Eu fui aluno do Estratégia Confursos, e é isso que me faz recomendar o curso com tanta convicção, que foi o curso que eu estudei, que me ajudou a ser aprovado e nomeado no concurso dos meus sonhos. E hoje eu sou servidor público, ocupo um cargo que eu sempre busquei, um cargo que eu sempre quis no Poder Judiciário, eu sou analista judiciário. Então, graças à ajuda aí do material do Estratégia, é isso que me faz recomendar esse curso também, com tanta convicção. Beleza? Então, na minha opinião, melhor curso preparatório para a área policial e estratégia com custos. Vale a pena você, pelo menos, testar. Vou deixar o link aqui embaixo para você ter acesso. Então, vamos lá. Link na descrição para você ter acesso aqui aos resultados, assinatura da área policial. Está tudo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Corre lá, clica lá, confere e começa hoje mesmo a experimentar, porque você não tem nada a perder. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Já falei demais. E agora, se eu te ajudei de alguma forma, eu te peço, também me ajude. E a forma de você fazer isso é fácil, é rápido. É só clicar no joinha, deixar um like e também se inscreva no canal. Beleza? Então, um abraço, tamo junto e até a próxima.